O tanto que esse carro é louco, velho. É muito top esse carro. Ainda tem uma moto, ainda tem um skate voador, um skate, um helicóptero, um avião de guerra. Cara, eu tô rico demais, doido. Tá muito top, velho. Cara, ainda bem que meu pai é bem rico pra ficar me dando essas coisas, velho. Nossa, velho. Essa é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Então, galera, como você viu no começo do vídeo, o mod hoje tá bem legal mesmo. Então, eu tô aqui só com algumas amostras mesmo. Ainda tem muita coisa legal ainda, galera. Eu ainda tô aqui com os carros aqui. Que pra quem é fã de filme mesmo, vai reconhecer, galera. Que é o carro do Mad Max, galera. Que foi um vídeo lançado aí, que já foi lançado há alguns anos atrás. E agora foi lançado uma versão mais atualizada e bem mais legal, galera. Pra você tá fazendo isso, você só vai aí na descrição do vídeo, fazer o download do mod, galera. Tá instalando a textura e o script dele. Tá entrando, galera. Entrando nessa abinha aqui das espadas. Escolhendo o seu carro. Escolhendo a sua moto. Qualquer coisa, galera. Tem carro da polícia, galera. Tem tanque de guerra. Tem avião, galera. Tem trator. Tem bicicleta. Galera, tem tanta coisa legal aqui que eu nem sei mais o que falado. Tem jet ski, galera. Jet ski, só preciso ver o tanto que é legal, velho. Galera, vamos fazer uma amostra aqui. Vamos entrar nesse helicóptero aqui, galera. Só pra vocês terem uma noção de tanto que é legal. Vamos ligar ele aqui, ó. Rider. Oh, esqueci onde colocar a gasolina, galera. Assim gasolina não presta, né? Você pega aqui, galera. Vamos entrar aqui. E clicando em gas, gas, né? Você vai começar a voar. Mas é tão legal, galera. Cara, você fica até surpreendido, né? Vamos ver se... É, galera. Dar meia volta aqui é meio difícil, hein? Você clicando em shift aqui, galera, você consegue descer. Vamos fazer outra amostra aqui, que é o carro de polícia, velho. Vamos entrar no carro de polícia aqui. Ride. Nossa, galera. O meu deu meio que uma bugada aqui, velho, ó. Caramba, velho. O meu bugou geral aqui, dedo, ó. Vamos descer, maluco. Caramba, velho. O meu bugou mesmo, hein, velho. Então, galera, eu voltei aqui. Vocês podem ver que apareceu um aldeão aqui. Que pra quem não sabe, galera, o mod é apenas aldeões, hein, galera. E também tem, galera, aqui, my channel. My YouTube channel, que é o canal do criador, galera. Gostei demais desse negocinho aqui do YouTube também, galera. Galera, tem diversas coisas aqui. Uma melhor do que a outra. Tem o skate voador aqui. Tem esse negocinho aqui de uma roda, um uniciclo. Que é uma roda só, tem um quadriciclo. Tem bicicleta, tem avião, galera. Tem cada uma coisa melhor do que a outra. E tem jeito, galera, de você craftar o seu próprio carro, velho. E fica cada vez melhor, né, galera? A cada momento. Então, o vídeo vai só por aqui mesmo, galera. Não se esquece de deixar o seu like aí, delicioso mesmo. Se inscreve no canal se é novo. E não se esquece de ligar o seu sininho aí, galera. Pra ficar atento em tudo que eu posto e tudo que acontece aí do canal. Falou, fui. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!